Ao longo do assassinato do cacique Chicão, que era o processo de criminalização contra as lideranças, as injustiças que aconteceram e que ainda hoje se acontece dentro do território Chucuru, porque tem ainda dois companheiros que vocês sabem, que estão presos lá no posto da FUNAI, que é de Milso e Rinaldo, ainda dentro desse processo da criminalização do povo Chucuru. E aqui conta um pouco da história de como se deu todo o procedimento, as armadilhas, as artimanhas que foram se utilizadas pelo poder público para o povo Chucuru, na perspectiva de paralisar o nosso processo de luta, o avanço da luta do povo Chucuru, assim tentando colocar as nossas lideranças num estado de vulnerabilidade, na prisão e quem sabe, por que não, até a morte. Porque nós temos companheiros como o Dandão, por exemplo, que passou por essa experiência, Zé de Santa também passou por essa experiência, não preso, mas teve que se ausentar do território para poder ter a sua integridade física zelada, mas o companheiro Dandão não teve a mesma sorte, que terminou sendo preso e dessa prisão se gerou uma doença e que chegou a óbito. Então, nesse sentido, a gente diz que é na tentativa mesmo de tentar paralisar o processo e por que não chegar até a morte das nossas lideranças. Então, dizer, meus irmãos, que a luta permanece, o desafio é grande. Como já foi dito aqui por Severino e Sil, nós temos uma missão agora aí na frente, com os dois parlamentares, de fazer um trabalho bom, que seja assim contemplado a todas as famílias, todas as pessoas que vivem dentro desse território, dizendo que o trabalho é na perspectiva da coletividade, não na questão individual, porque é assim que nós aprendemos a trabalhar e é assim que iremos fazer o nosso trabalho. Dizer que o Parque de Evandro foi destinado ao Partido dos Trabalhadores, duas secretarias, para que nós escolhêssemos os secretários que viessem assumir a sua função enquanto secretário. A Secretaria de Ação Social, que dá-se o nome agora de Desenvolvimento Social, e a Secretaria de Meio Ambiente, que está atrelada a ela, essa Secretaria Recursos Hídricos e Biodísio. De modo que o Partido dos Trabalhadores temos, desde terça-feira, conversado, dialogado, para verificarmos quem são esses nomes que irão assumir essa pasta. De modo que também fui apresentado pelos companheiros, Sil e Severino, e referendado por alguns companheiros para assumir a pasta, ou seja, ser secretário de Meio Ambiente. Só que a minha missão, entendo que é outra. A minha missão é ser a liderança deste povo, é defender esse território. E não estar assumindo nenhuma função ali embaixo, que tem outros companheiros que podem fazer. Então, eu, em conjunto com as lideranças, hoje, pela parte da manhã, tivemos uma conversa, e analisando e discutindo, né, o meu papel dentro desse contexto da missão que a natureza sagrada e o mestre rei me deu. Então, não é o meu papel assumir nenhuma função como essa. Não estou aqui atrás de recursos, atrás de dinheiro para me beneficiar. A minha luta é muito mais, é muito maior do que isso. A minha luta é com quase 12 mil índios aqui nesse território, e assim, muito mais do que isso, com a nação indígena nesse país. A minha missão é essa. Não dá para me ficar preso num espaço, numa secretaria, onde eu sei que tenho condições, junto com as nossas lideranças, de fazer a defesa desse território, seja lá quem seja o secretário, seja lá quem seja o prefeito. Aqui nós temos um projeto de vida definido, e esse projeto de vida nós iremos defender, independente de espaço público que, porventura, venhamos a assumir. Então, o nosso compromisso, e já foi, inclusive, deliberado pelo Conselho de Liderança, que não irei assumir essas funções. Ficarei à disposição de vocês, do nosso povo, dos encantados, para conduzirmos o nosso trabalho, a nossa luta, à defesa do nosso povo, das nossas crianças, dos nossos mais velhos, aqui dentro desse território e fora desse território. Então, deste modo, não irei assumir nenhum espaço em secretaria, no espaço do governo. Meu papel, como já disse, é outro. Estou aqui para fazer a defesa do povo chupuru. Dizer que a missão dos companheiros é árdua, que tem um outro papel, uma outra missão, de fiscalizar, acompanhar ao mesmo tempo, defender os projetos apresentados pelo povo chupuru, pela organização social do povo chupuru, seja da educação, seja da saúde, seja da equipe de pago, da própria associação, que iremos e temos projetos para apresentar ao governo municipal, e vamos fazer a defesa, para que as coisas melhorem dentro do nosso território. Não dizer que está ruim, mas qualificar cada vez mais e melhorar o que é possível a prefeitura contribuir para o povo chupuru. Até porque somos munícipe, fizemos um trabalho, temos a consciência do capital político que temos em cima desse território e iremos fazer a defesa sempre do nosso povo. E é assim que nós devemos seguir a nossa caminhada. Como já estamos fazendo, junto com os dois companheiros, já estivemos, assim quanto quando foram eleitos e diplomados, estivemos em Recife, na conversa com o secretário de Agricultura do governo do estado, e conseguimos alguns equipamentos, máquinas, caçambas, que estão fazendo a limpeza de poços, e também de pequenas barragens, já esperando que Tupã mande a chuva, e assim possa acumular água, para que a gente não sofra o tanto que temos sofrido. Esses equipamentos já estão trabalhando, estão lá na região do Pajé, já fizemos um mapeamento onde esses equipamentos vão continuar. Temos feito para a cidade de Pesqueira o nosso papel dentro da questão dos recursos hídricos, que está dentro do território chupuru, onde estamos passando por uma crise, não só aqui em Pesqueira, mas no Nordeste, com essa falta de água, nessa mudança do clima, que reflete justamente no cuidado do homem com a natureza, que é preciso nós refletirmos sobre isso, por isso estamos passando por essas crises, e que nós estamos fazendo a nossa parte, em conversa com o secretário, que também os dois companheiros tiveram presente, com o secretário de Recursos Hídricos, a forma mais correta de fazer a captação de água do Pão de Açúcar, que hoje é o único espaço de água potável que temos para o consumo da sociedade pesqueira, e que temos trabalhado e acordado com o secretário, melhorar a forma de captação de água, onde está saindo das comportas, lá de Pão de Açúcar, 200 litros d'água por segundo, onde no ponto de captação de água, que é lá embaixo em Caianinha, né?